Música Representantes de Balneário Arroio do Silva, no sul de Santa Catarina, estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a 30ª edição da Festa do Peixe. O evento será realizado de 29 de junho a 2 de julho e é aberto ao público. É uma festa tradicional que a gente cuida muito da questão da gastronomia e também da questão da cultura. A gente tem alguns shows nacionais para chamar o apêndice da festa, mas a cultura, a gastronomia, o acolhimento, a feira, mostrar os nossos produtores locais com o mel, com o peixe, com vários artigos da produção primária é muito importante para a gente também e mostrar a nossa cidade. Com 17 mil habitantes, Balneário Arroio do Silva tem o turismo como principal fonte de recursos. A expectativa é que milhares de pessoas participem do evento. Estou aqui convidando a cada um de vocês a prestigiarem a 30ª Festa do Peixe. Ela acontece do dia 29 de junho ao dia 2 de julho. São quatro dias de festa preparada com muito carinho para cada um de vocês. É uma festa típica lá da nossa cidade, do Balneário Arroio do Silva. Então a gente tem muita gastronomia local, é o que a gente preserva. Artesanato também, shows nacionais. Esse ano a gente encerra a festa com o show nacional do Felipe Araújo. Então eu convido a cada um de vocês, é gratuito e está todo mundo convidado.